Mas tem uma coisa, Simon, que eu queria entender da sigla, que eu acho que você consegue explicar melhor pra mim. Quando a gente tá falando de TDAH, a gente tá falando aí do queridíssimo transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Certo? Só que eu sou velho. E eu sou de uma época em que as pessoas chamavam DDA e você tinha hiperatividade. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, querido Yunis, que quem aqui acompanha o canal deve conhecer a história de que ele jogou um garoto da escada e desmaiou o garoto da escada. Isso é, quando ele tinha 13 anos. Cristian Yunis foi diagnosticado com hiperatividade quando ele era mais novo. Eu lembro disso até hoje. Por que que hoje a gente tem essa sigla maior, que a gente tem tanto esse déficit de atenção e da hiperatividade? E todos os TDAHs, eles são iguais? Existem níveis diferentes? Eu posso ser mais hiperativo do que ter atenção? Eu posso ter mais atenção, ser mais hiperativo? Menos hiperativo, mas com menos atenção? É tudo igual? Existem níveis diferentes? Não, não é tudo igual, não. Eu sou do tipo combinado, tá, Edson? Combinado é aquele cara... Você fez o combo. Eu fiz o combo completo. Eu tenho o combo completo. E para ajudar ainda também, eu tenho transtorno bipolar. Então, quando fala de saúde mental, você está falando aqui com um cara, Edson, que tem TDAH, tem transtorno bipolar, sofre, sofreu muito com dependência química, né? Tentou suicídio e chegou no fundo do poço também com depressão e ansiedade. Digamos que eu... Depois eu vou contar um pouco para você, mas eu tive as seis comorbidades aí que um transtorno bipolar e um TDAH não tratado eles podem trazer na vida do indivíduo, né? Mas isso é papo para outra hora. Vamos responder a tua pergunta? Só me ajuda com as etapas aqui. Primeira pergunta, você falou sobre a sigla, não é isso? Não foi isso? Vamos lá. Isso mesmo. Elas juntaram ou é impressão minha? O que acontece? É que antigamente, né... Só para deixar muito claro, o TDAH não é novo, tá? Já as primeiras pesquisas remotas do século XIX, tá? Dos primeiros resultados. Eu posso pedir, depois que eu estava estudando essa semana, para pegar as primeiras pesquisas e o número exato para você depois ali. Mas, enfim, me fugiu. Remotas do século XIX, então é desde lá de trás. O que acontece é que o TDAH, como você falou muito bem, foi uma pergunta na sequência que já responde a primeira. Ele é um espectro, tá? Então, por exemplo, ele não é... Não tem como... Quando a gente falava só das pessoas que eram hiperativas, a hiperatividade, ela não caracteriza... Se você ser só hiperativo, não caracteriza-se TDAH, tá? O que caracteriza você... O único sintoma comum em todos os espectros é essa desatenção que não é desatenção. O que é desatenção? Só para você entender. A desatenção é você não regular a atenção. Tá. É isso. É dificuldade de regular a atenção. Por exemplo, você já ouviu falar do hiperfoco? Já. O que é o hiperfoco? O hiperfoco, o cara está tão estimulado fazendo algo, Edson, que ele não consegue levantar nem para ir no banheiro. Ou seja... Ou seja... Isso. É isso. O cara não levanta para ir no banheiro. Então, o que acontece? Ah, ele está superfocado? Na realidade, aquele estado de hiperfoco é uma alteração na atenção dele. Aquilo não é normal. Tá? Então, a única coisa... O único sintoma, perdão, que é característico de todos é a desregulação na atenção. Você ser só, entre aspas, hiperativo, não caracteriza TDAH. Ficou claro isso? Tranquilo? Então, lá o fulano é hiperativo. Isso não caracteriza TDAH. Para se caracterizar TDAH, o único sintoma que todos têm em comum é a... Que não é... Não gosto de falar isso, mas é a desatenção, que é uma alteração na atenção. Tranquilo? Faz todo sentido. É isso. Então, por que TDA e DDA? O TDA veio para depois... Antes era distúrbio. Distúrbio de def de atenção. Por isso que era DDA. A gente... O que que significa? Por que que se tirou essa palavra de distúrbio? Distúrbio também não estava sendo um nome que trazia o real sentido do que era o déficit de atenção. Como assim, Sain? Por exemplo, quando eu falo transtorno bipolar, quando eu falo transtorno de déficit de atenção, o que que significa um transtorno? Qual que é a diferença, Edson, de transtorno para doença, por exemplo? Transtorno para doença. Oi, desculpa. Doença a gente cura, transtorno não... Ótimo! Doença você volta ao teu estado original, vamos dizer assim. Você toma um remedinho para a burpa, só falando bem... Eu fiquei tenso agora, pô. Não sabia que eu tinha que responder perguntas, pô? Não, não. É só o meu jeito. Eu fui no podcast semana passada, semana passada, tem uns 15 dias. Aí a galera comentando assim, esse cara é muito louco. Ele pergunta e ele mesmo responde, não sei o quê. Não, eu fiquei tenso. Eu quero saber quanto eu ganhei. Eu responderei essa daí. Eu esforcei. Não, mas tu mandou... Mas voltando, desculpa. Doença, então, é isso. É você... Você tem um estado alterado e você consegue voltar. Por exemplo, depressão... Depressão é doença. Depressão você é medicado, você toma medicação. E por mais que fique alterado ali a forma de produção de neurotransmissão do seu cérebro, você ainda volta. Agora, transtorno não. Transtorno é o quê? Olha só. É um comportamento disfuncional. É um comportamento diferente. O cérebro do Simon, ele não vai... Eu posso tomar medicação, a medicação vai equilibrar ali a produção de neurotransmissores, mas o cérebro do Simon nunca vai ter um funcionamento igual ao cérebro de quem não é neurotito. Tá? Porque é um comportamento disfuncional. Beleza? Ah, sabe o que é síndrome? Só porque a gente já entrou nesse assunto, né? Síndrome. Síndrome de Down, por exemplo. Síndrome. A gente não sabe definir... Por exemplo, transtorno, sei. O transtorno, ele é genético. O TDAH, ele é genético. Ele tem a carga genética, componente do ambiente. Agora, síndrome de Down, ninguém sabe o porquê, o motivo. A gente sabe qual o gene, ele foi alterado. Mas não se sabe o motivo de se ter aquilo, de ter acontecido aquilo. Mas Simon, eu vou te fazer uma pergunta agora, até para ilustrar o que você está falando, para ficar um pouco mais claro para a gente, tá? Eu quero que você dê para mim um exemplo de cada espectro. Qual que é o menor nível de TDAH que a gente pode ter, o mais simples, vamos supor. Pô, você tem TDAH, mas cara, Pai de Cristo. E qual que é o mais extremo do TDAH do tipo assim, ó, você tem TDAH, vamos ter que cuidar. Quais são os dois espectros que eu posso ter aí nessas diferenciações? Ótima pergunta. E aí a gente tem as definições. Tem pessoas que não têm o transtorno, que é aquele tipo de gente que se identifica com o que eu falo e fala, nossa, eu tenho isso aí, ah, todo mundo tem isso aí. Olha meu vídeo lá falando o que eu falei, se identifica. Mas puxa, e aqui, gente, eu vou deixar isso muito claro para vocês aqui, tá? Você só vai entender como um transtorno quando aquilo está prejudicando de maneira muito forte na tua vida. Se, por exemplo, você não consegue se organizar no teu trabalho, se você é uma pessoa que tem abandonado um monte de projeto, se você não para em nenhum emprego, sabe? Aquele tipo de coisa que, cara, está insuportável, está trazendo prejuízo para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional. Aí sim, a gente tem que procurar uma ajuda e tem que ver o que está rolando. Aquele indivíduo que, de vez em quando, se desorganiza, de vez em quando esquece alguma coisa, perde alguma coisa, e não tem nenhum prejuízo para a vida dele, obviamente, esse indivíduo não tem o transtorno, tá? Então, não se enquadra para entrar dentro do encomenso do espectro. E aí a gente tem o que a gente fala de traços, tá? De pessoas que, de certa forma, já têm um certo prejuízo, mas não é nada demais. São prejuízos que elas mesmas conseguem remediar com mudanças comportamentais, com mudanças no ambiente. Por exemplo, comecei a fazer uma psicoterapia e eu consegui remediar aquela minha dificuldade em relação ao planejamento que eu tenho. Eu comecei a fazer tal coisa, sabe? Você consegue remediar, você se identifica com tudo, mas você fala, bom, eu consegui, sem uma intervenção medicamentosa, sem uma intervenção mais forte, por meio de comportamentos e mudanças ambientais, eu consegui regular. Isso são os traços. Traz um prejuízo, mas não é nada demais. O cara ainda consegue levar uma vida sendo promovido no trabalho, ele consegue ainda levar uma vida sem prejuízo de relacionamento, você vê que ele é um cara que consegue desempenhar as funções dele tranquilo. Agora, quando você observa o indivíduo, o meu caso, que o cara, porra, não conseguiu se formar na faculdade, aí tu fala, porra, é vagabundo, é preguiçoso. Não, cacete, o cara não estava conseguindo real, tá? Aí você vê que o cara não passava, o meu caso também, tá? Não passava de 45 dias no trabalho porque ele não conseguia. Eu lembro que eu trabalhava numa mesa, cara, eu sou agitado, né? Calcente, eu falava alto, tinha que estar andando de um lado para o outro, não dava ninguém para trabalhar comigo. Que maldade aí também, hein, Simon? Eu nem sabia que eu tinha TDAH na época antes. Então você começa a ver que o cara tem realmente prejuízo, né? Não está andando a vida dele. Então, opa, tem um transtorno, tem que tratar. Quando a gente identifica isso, aí lá dentro, no caso do TDAH, existem três tipos, tá? Três tipos. O primeiro tipo é o predominantemente desatento, tá? O segundo tipo é o predominantemente hiperativo. E o terceiro tipo é o combinado, que é os dois. O predominantemente desatento, ele não tem as características de inquietação. Você já percebeu como eu faço a live aqui, né? Olha aqui, ó. Eu mexendo para um lado, para o outro. Você está falando, eu estou assim, né? Eu sou hiperativo. Eu sou hiperativo. E a gente ia fazer a live dançando, a gente ia estar lutando com a poeira, ia ser doideira. Você me convida para o papo aí com você, aí você coloca toda uma estrutura nova, viu? É, a gente se amarra. Amarra, que aí dá certo. Então, o predominantemente hiperativo, né? É aquele cara que... Ele é... O que predomina nele é a hiperatividade. Como o próprio nome já diz. O predominantemente desatento, ele é aquele cara que, às vezes, ele é quieto na dele. Ele não necessariamente fala muito, como muitos TDAHs, né? Ele é mais na dele. Só que assim, mano, é voadão. Por exemplo, você gosta de Big Brother, né? Gosto? É minha religião. É sua religião. O primeiro ex-BBB que eu atendi foi o Daniel. Lembra do Daniel? Puta, coitado. BBB20. Oi? Lembro, lembro. Daniel, isso. Vamos gravar com a Marcela semana que vem, aliás. Porra, que foda. Eu atendo... O primeiro BBB que eu atendi... Vou te dar dois BBBs, então. Trazer dois BBBs que eu atendo. Como exemplo. Não tem problema eu falar, porque eu já postei sobre isso. O primeiro é o Daniel. Se você lembrar do Daniel, ele era totalmente desatento. É predominantemente desatento, Daniel, né? Ele é... Ele não é hiperativo. Você fala com ele... O pessoal achava até que é zoeira. Não, não é possível. Ele é predominantemente desatento. Se eu vou pegar um outro que já tem um jeito mais misto, que é o Marmude. Lembra do Marmude? Lembro. Marmude. Isso. Marmude também. Vou pegar um outro aqui para quem participou do Big Brother também, que faz acompanhamento comigo. Vinícius participou do Big Brother em 18. A Fernanda Queola, que ganhou 18. São TDAHs que têm... Eu estou falando só o nome deles, pessoal, porque eles falam abertamente sobre isso. Por isso que eu estou falando aqui. E que são pessoas que eu tenho contato, que fizeram atendimento comigo, né? Por que eu trouxe para a gente poder visualizar? Que é bem diferente. São perfis totalmente diferentes. Um é totalmente diferente do outro, tá? E o combinado misto é o meu jeitão. Eu, se você for ver, eu sou um cara que perco as coisas toda hora, sou desatento pra caramba. E, ao mesmo tempo, eu sou imperativo pra caramba. Beleza? Então, assim... Então, nós temos aí quem não tem transtorno e acha que tem, quem tem os traços e quem tem o transtorno. E dentro de quem tem o transtorno, nós temos três aí. Três tipos. Predominantemente imperativo, predominante impulsivo. Falei errado, tá? Predominantemente impulsivo, tá? Predominantemente desatento e o combinado misto. Beleza? E, claro, viu, Edson? Cada um aí vai dar individualidade de cada um. Cada um aí dentro tem uma... Porque o meio e o ambiente influenciam muito, tá?